Transcrição e Legendas Pedro Negri Os recursos do PIS-PASEP ficarão disponíveis para todas as pessoas que têm direito ao fundo sem limite de idade. Diferentemente dos saques anteriores, agora não há prazo final para a retirada do dinheiro. No total, 10,4 milhões de trabalhadores serão beneficiados com 18,3 bilhões de reais. Quem tem conta na Caixa e no Banco do Brasil terá o dinheiro depositado em conta corrente ou em poupança automaticamente hoje. Já os demais cotistas terão de fazer os resgates conforme o seguinte calendário, a partir do dia 26 de agosto para quem tem mais de 60 anos e a partir de 2 de setembro para quem tem até 59 anos. Para atender aos trabalhadores com direito a cotas do PIS, a Caixa disponibilizou o site exclusivo www.caixa.gov.br barra cotaspis, onde é possível consultar o direito às cotas, além de valores, cronograma e locais mais convenientes para o saque. De São Paulo, Ricardo Ferraz para o Governo Agora. O decreto presidencial que reduziu o imposto sobre produtos industrializados para videogames e acessórios já está gerando expectativas em quem gosta de jogos eletrônicos ou tira o sustento dos games. O videogame, além de instrumento de trabalho, é uma paixão na vida do Antony. Há sete anos, ele montou uma empresa para desenvolver jogos eletrônicos. De lá para cá, viu o mercado crescer e se consolidar. Com a redução de impostos sobre os consoles, ele espera ver a demanda por jogos aumentar ainda mais. É uma redução, né? E qualquer redução é bem-vinda. Espero que continue tendo reduções, porque o mercado de jogos hoje cresce muito e quanto mais barato for o console, mais gente comprando. E, aparentemente, os jogos que estão sendo desenvolvidos vão ser consumidos por essas pessoas. A partir de agora, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados de Consoles e Máquinas de Videogame, cai de 50% para 40%. Já a alíquota de partes e acessórios de consoles e máquinas de videogame passa de 40% para 32%. Também foi reduzida a carga tributária de videogames com tela incorporada, portáteis ou não. Neste caso, o IPI diminuiu de 20% para 16%. Por meio de nota, a Receita Federal disse que o segmento de jogos eletrônicos é o ramo do entretenimento que mais cresce no mundo. A estimativa da Receita é que o impacto da medida na arrecadação este ano será de 1.940.000 reais por mês. Para 2020, a redução das alíquotas deve gerar um impacto total nas Receitas de 23.800.000 reais. O governo agora fica por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto